Peguei todo esse material, impulsionei esse material nas redes, conversei com mais de duas mil pessoas na rua registradas por contatos e fotos. Eu fui receber material do partido na campanha já, faltando 15, 20 dias para acabar as eleições. Eu não tinha material de pré-campanha. Ela não serviu para nada praticamente. Não. Aí o que eu fiz? Pegava, conversava com pessoas. Oi, Rodrigo, tudo bem? Eu estou aqui, sou a Gabriela. Aí eu fazia todo o contato. E aí, posso contar com o seu voto? Não, conta comigo. Então vamos tirar uma foto? Pegava a foto, tirava, colocava a minha logo com o meu número, né? E o número do meu candidato a prefeito, do mesmo partido que estávamos. Peguei e enviava para a pessoa. Então era o meu marido, geralmente um amigo, né? Que ia com a gente, o Dennis. Campanha barata, então, você fez. Foi a campanha mais barata da história dos eleitos. Gastei 1,93 por voto. E aí mandava para a pessoa, a pessoa tinha o registro da foto. E eu conseguia isso fazer com várias pessoas. E eu pedia para ela multiplicar, né? Pedia áudio, né? Para a pessoa. Oi, fulano, você vai votar em mim? Me passa o contato aí dos seus primos, seus parentes. Me manda um áudio falando que você está me apoiando. Aí, tipo, o negão. Ô, negão! Aí o negão mandava assim, ó. Aqui é o negão. Você te fala, essa menina aí, ponta firme. Minha amiga, vota nela. O número é tal. Aí eu pedi o voto da pessoa e encaminhava o áudio. Fiz isso com mais de 150 pessoas para multiplicar os votos. Entendeu? Caramba, mano. Que loucura. Então, eu tive uma estratégia e um marco de acordo com a necessidade. Então, quem criou essa estratégia para você? Que é uma puta de uma estratégia. Ô, me contratem, viu? Fui eu mesma. Porque a... Fantástico. Como é que é? Quem não tem cão, caça com gato. Eu não tinha condição, não tinha dinheiro, não tinha marco, não tinha estrutura. Então, pensei e as coisas foram acontecendo. Mas também, graças a Deus, a providência divina. E a sabedoria que Deus nos concede. Porque eu acho que, ó, foi iluminação do Espírito Santo. E também, quando eu precisava pagar cartaz, tudo tava acabando. Eu precisava daquele material. Não tinha citru. É, quatro mil. Eu precisava de dois mil reais. Não, mil e quinhentos reais. Aí eu chorei de manhã e recebi um pix à noite. Eu fui louvado, seja meu Senhor Jesus Cristo. Que tá vendo, né? Porque eu falei, ô Deus, eu não consigo, pai. Tá difícil. Eu tô cansada, o cabelo caindo. Tava engordando, tava ficando estressada. Tava chorando, tava... Não tinha dinheiro pra tirar. Na campanha, eu ainda trabalhava. Como cabeleleira. Porque eu precisava comer, né? Inclusive... Você trabalhava, não. Você fazia bico, porque eu tava fechado, né? É, eu tava fechado. Eu trabalhava de forma clandestina, né? Nossa, isso aí é foda, né, mano? Ó, criminosa, né? Você trabalhava como se fosse um bandido, né? Foi meio que isso, né? É, estelar natal. Eu tava uma vergonha falar isso. É, uma vergonha. Então, assim, pegava as clientes, falava, Vem, entra aqui, era... Nossa, gente, que história, hein? Na época, era um berçário que tava inativado, que a gente conseguiu, através de uma pessoa que queria ajudar na campanha. E eu e a minha irmã ficamos morando nesse berçário desativado. Então, eu tomava banho no chuveirinho de criança, no espaço, lá no fundo, a gente montou um salão improvisado, e dormia nesse lugar. Aí, um tempo depois, o Israel foi morar comigo, porque eu ficava muito sozinha, com medo. A casa era um mausoléu de grande, ficava num setor nobre lá, de Goiânia. Tinha uma entrada de vidro. Então, ficou eu na casa, a minha irmã, o meu esposo, que na época era namorado, e o nosso amigo. Então, a gente ficava num quarto, eles ficavam lá do lado do salão, coitado. Do lado do salão. E era uma casa muito grande. Então, eu consegui ficar lá, porque não tinha onde morar. Porque era a minha família, onde eu ficava. Tinha muito medo da pandemia, né? Falei, a minha filha não pode sair de casa, vai voltar e vai matar todo mundo. Você teve que sair de casa pra trabalhar e não passar o vírus pra galera da sua casa. Essa era a preocupação maior. Maior deles. Ah, é. E aí, você foi nesse reboliz todo, morando lá nessa casa, comendo pão de queijo, com o auxílio emergencial do governo Bolsonaro. Eu fui a única dos quadros que conseguiu o auxílio. Isso foi até matéria da Record, né? Falando, vereadora, pegou o auxílio emergencial na época que eu tava lutando. Já como vereadora contra as restrições. Falei assim, nossa, meu Deus, não foi a vereadora, né? Foi a pré-candidata vereadora que não sabia que ia ganhar. Não sabia mesmo, né? Pô, os caras devem ter usado isso muito pra te sacanear. Foi. E conseguiram, de alguma forma? Não reverteu contra eles. Todo mundo que falou, teve contra. Tipo assim, ah, mas ela não era vereadora. Muita gente foi me defender. Eu fiquei muito feliz e contemplada, né? Você realmente tava no estado de necessidade. Você precisava desse auxílio. Uma merda, minha mãe. Tava, tava de fé. Tava. Foi difícil, né? Aí o pessoal fala, não, você ganhou porque você era uma vereadora de internet. Só que na época que eu me candidatei, eu tinha 1.964 seguidores. No final da campanha, quando a gente começou a colocar o nome e tal, a gente teve uns 3 mil. Quando eu fui eleita, eu tinha 6 mil seguidores. E muitos deles não eram de Goiânia. Então, não foi vereadora de internet. Foi um trabalho da internet, com marketing de rua, impulsionamento e trabalho de rua. E muita estratégia, né? Estratégia. E hoje você tem muitos seguidores, né? Do Greg Estratégia. 60 mil seguidores quase. Não, 50, 50 mil. Quantos votos você teve? Tive 3.476 votos. Eu fui a mais votada do partido e a 18ª da conjuntura dos 35. E a 27ª mais votada, se fosse entrar os mais votados, independente do partido. De todo jeito, você estaria. De todo jeito, eu estaria. Seus votos ajudaram levar outra pessoa junto com você? Ajudou. O atual secretário de Educação hoje, que foi com 100 votos de diferença. E tem a mesma bandeira que a sua ou é diferente? Não, acho que tem uma visão mais centro e de visão progressista. porque ele ficou só dois meses como vereador, depois subiu suplente, foi para a Secretaria de Educação. Mas já havia algumas falas de posicionamentos que são politicamente corretas. Pois, isso é ruim, né? Às vezes você ter muito voto e levar uma pessoa que não tem muito a ver com você, né? Isso acontece em todos os partidos, né? Mas esse, no caso, ficou muito diferente. Teve? Com 100 votos, puxou para o quociente ou não? Ele entraria de todo jeito? Eu acho que ele entraria de todo jeito, nesse caso. Mas eu vi caso de partido do... Ah, caso de deputado federal, né? Que um teve... Sim, sim, sim. E muitos ficaram fora em 2018 com 60 mil votos, o dobro dos votos de quem ficou por último. Existe planejamento político, principalmente no deputado é bem comum isso aí, né? De lançar algumas pessoas para fazer cadeiras lá dentro. É o que eles querem fazer com o Moro, né? Com o Moro, é um exemplo claro disso. Você vai forçar ele para deputado, porque vai ter muitos votos. Ele vai levar um monte de gente. Vai levar muita gente com ele, que meio que acabou aquele dilema na cabeça dele, né? E aí? Fala, galera. Vocês acabaram de ver um corte do Podcast Três Irmãos. Se você gostou, se inscreve no nosso canal, dá um like aí no vídeo e vai lá no nosso canal principal, Podcast Três Irmãos. Lá você vai ver na íntegra todos os nossos episódios. Valeu?